Brasil Agora sim Baracari Totti Cabelo Chega junto Olha o perigo Luiz Marques canta Afasta como pode Olha o perigo Perigo Luiz Marques canta Vai cober um escanteio Olha aí Quem sabe agora Aplausos Aplausos Que defesa Bate pra escamper Preparas para a cobrança Cadê o sardo Colherão soalha Fabio Cannaval Fabio Cannaval Aplausos 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 E Aplausos 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 . . . . .